Gente, começando mais um vídeo de Thorna The Golden Country, apresentado por Mielis Cunha. Seja muito bem-vindo, peço desde já que você deixe o like e que você se inscreva no canal. Vamos lá, eu tenho 42 Bulofos, 34 aqui, aqui eu tenho 95, mano, aqui eu não tenho nada. Aqui é uma missão que eu tenho dito em várias vezes, sempre que você andar, você procura cavar o máximo de itens possíveis. Obrigado. Obrigado. Terminal o vídeo aqui, só isso mesmo. Gente, obrigado por assistir, deixe o comentário, like, ative o sininho, um abraço aos cavalheiros, um beijo às damas, fiquem com Deus, se inscreva no canal se você não estiver inscrito, siga-me no Twitter e até o próximo vídeo.